Oi meus amigos da criptomoeda hoje é aniversário do Elon Musk ele que nasceu em 1971 nasceu na África do Sul você sabia disso tá apanhou quando pequeno né e a partir daí quando fala apanhou apanhou na escola né aí a partir daí já tinha já teve a ciência que ao invés de fazer que que essa geração faz hoje que essas doideira em escola ele não ele entendeu que ele era fraco foi lutar foi foi aprender a se defender a partir daí o povo aquele garoto ele tá manjando e não vou mais encostar nele não aí já ficou de boa entendeu muito curioso filho de pessoas né com ali com um dinheiro normal né e ele tinha um computador em casa naquela época era aquele PCzão ele PC de tubo aquela tela de tubo branca então ele usou ali aquele computador para aprender algumas funções e tudo mais programação curiosidade foi despertando e foi botando para quebrar o povo ele falou rapaz vai ficar maluco em casa tem que ser igual as crianças brincar né e tudo mais naquela coisa toda correr no quintal não rapaz eu quero ficar em casa estudando aí foi ficou botou para quebrar e de repente montou um jogo não sei onde vendeu o jogo e depois criou a PayPal isso daí já foi crescendo aí se ele já teve dinheiro para colocar o capital dele em risco só que o risco que ele se colocou foi bem estudado quase quebrou mas ao invés de quebrar ficou extremamente bilionário é um dos mais ricos do mundo que o risco nasceu no dia de hoje no dia 28 de junho de 1971 né e ele apareceu aqui para falar o 42 mais 10 né acho que ele tá fazendo as 52 anos a irmã dele apareceu aqui também tá é isso eu acho que é irmã dele mas o que é que deve ser a irmã dele minha família musk alguns projetos aí apareceram exemplo aqui o guru que é uma plataforma realmente rica em informações vimos essa plataforma crescer do zero é hoje tá botando para quebrar quase menos dois milhões de seguidores e dois milhões de seguidores bloc também grande projeto e o seu exército apareceu aqui para dar um feliz aniversário a ele aqui a plataforma craque de investimento de acordo com com a marx cap a terceira maior do mundo e é isso muita gente ali né tem um perfil paródia de do ela musk muita gente deus parabéns a ele ela musk em relação ao mercado é o responsável pela diversão da rapaziada quando eu falo diversão da rapaziada exemplo tem um projeto aqui tá de boa e tal hello kit de repente aqui ela musk publicou uma foto de hello kit de uma hora para outra já é o suficiente para o povo vim a gente tá desesperado aqui botando para quebrar no relógio aquele projeto de hello kit ali que ela música vai comprar agora e todo mundo vai comprando tal e quem chega primeiro lucra quem chega depois perde então né ela mas que virou essa representação no mercado de uma oportunidade que pode surgir um homem né de de oportunidade que pode surgir a qualquer momento e ele é muito respeitado em todo canto né tanto que os projetos já vão sendo criados apegado a ele então ele é a cara da criptomoeda né se um dia alguém chegar e falar que ele é o próprio satoshi ele mesmo criou o Bitcoin eu não ficaria tão surpreso e parabéns ao ela musk e até o próximo